Música Ok, muito bem, portanto senhoras e senhores do Brasil Estamos de volta diretamente da cidade de Manaus, Amazonas Com o Comedy Event da noite de hoje Ou seja, a penúltima luta mais aguardada Logo em seguida, teremos aí o Main Event com 5 rounds de 5 minutos Mas agora, vamos para o nosso Comedy Event do Lions Fighters MMA Profissional Que vem aí, modalidade MMA, categoria Peso Mosca Portanto, senhoras e senhores do Brasil De direita de força, vai lá Ele que vem aí com a idade de 20 anos, com altura de 1 metro e 67 Ele que pesou assim, 56 quilos e 600 gramas Ele vem na especialidade de Jiu Jitsu Da equipe TNT, GST Diretamente da cidade de Tefé, Amazonas, Brasil Senhoras e senhores, o atleta Matheus Lopes TNT, GST Ele que vem aí com a idade de 19 anos, com altura de 1 metro e 70 Peso assim, 56 quilos e 600 gramas E cuardes da sociedade J.J.M. Muay Thai Vem que pisa te fight Zune Jesus Brother Diretamente da cidade de Orixi, Mindampara Brasil Senhoras e senhores O atleta Enoque Silva O Pantera Negra E chamando o primeiro Wild Vem pra cá, é lá Leonete Vem A graciosa Vem jogando Seu charme para a torcida Vem jogando seu charme para o público Grande Leonete E pra fazer parte desse confronto Chamamos ao centro do nosso Arena Lion Senhor árbitro central Ele, Abraão Vocês são atletas profissionais Entendedores das regras Faço uma luta limpa Sigo sempre meus comandos Toque a luva E volto para os seus corn Os últimos momentos Vai fechar já lá nesse momento Meu amigo A adrenalina sobe Amazonas e Pará Pantera é conhecido pela trocação Amazonas e Pará Olha o tipo do homem Demonstrou que veio pra fazer trocação Opa Vem com jogo bonito Aí Já entrou pra derrubar Agora Pantera Negra Defende a queda Faz a esgrima direitinho ali É só alongar a base Opa, pegou no pé ali Era pra ter bloqueado Pegar na mão do seu adversário E não ficar no chão Mateus Lopes Pega Deu um cruzado Tá muito afoito Tá muito Eletrizante Veio pra pegar o Pantera Negra Não tá respeitando o Pantera Negra Ele tá metendo o chute Trocando Rodado agora no Pantera Negra Mateus veio com repertório de trocação É chute na cabeça High kick O melhor nocaute O melhor nocaute Valente Ele fez o que todo mundo esperava O que eu esperava O que o público esperava Ele fez um high kick na cabeça Ele trouxe emoção Ao Lions Fight MVMA O evento que mais cresce no norte do Brasil Com luta ex-eletricente Isso vai se tornar um high light Não tem como Foi um chute Ele deu uma canelada do Moikai High kick Levou para o Ximiná Venceu Tepé Foi um lutaço Diretamente da onde veio o Pantera Negra O Ximiná é do Pará Pertinho de Juriti Ali perto do Reduto dos Bruce Entendeu? Ele veio diretamente da Marvel Trouxe tudo de bom Novamente demonstra aí Ele é o Pantera Negra Direto dos filmes Para o Arena Laia O monstro de Ori Ximiná Tudo ok com o Matheus Parece muito forte na TV Mas os paramédicos estão aí para cuidar Eita Tudo ok Pantera Negra leva para o Ximiná Essa grande vitória Com um chute Um high kick No rosto do seu adversário Ele demonstra Que é o Eucana O Eucana está aqui No Arena Laia O cara é monstro mesmo Olha aí Veio com o Jebe displicente E Pantera Negra Que não tem nada a ver Mete um high kick Diretamente para o Bilmar Agora Vai anunciar A vitória Eita novamente É demais Vai Bilmar Vai Bilmar Muito bem Portanto Senhoras e senhores do Brasil Diretamente da cidade de Manaus Amazonas Do Lions Fighters MMA profissional Assim bem sendo No primeiro round Aos um minuto e seis segundos Por nocaute O grande campeão foi Enoque Silva Enac Enac Meus parabéns Eu estou até agora Muito surpresa Com esse chute Que você deu Com essa técnica Incrível Que você mostrou Aqui agora Mas me conta O que você faz Como é a sua preparação Para conseguir Uma técnica Tão bonita assim Olha só Eu treino com os melhores Dioris Minas Eu venho aqui Para dar show Eu quero meu bônus Da noite Falei que eu ia querer Correr atrás desse bônus Manda um recado Para todo mundo Que está te assistindo Enoque Enoque Mas o meu colega Que está animado Ele ficou Eletrizado Eletrizado Porque o Pantera Negra Veio de Wakanda Foi de Oliximinar Foi de Oliximinar Oliximinar Wakanda E olha aqui o momento do golpe Olha o momento Esse aqui é o início da luta É o tipe O tipe do início da luta Se marcando a distância Deu um chute ali na panturrilha E meteu um lá em cima Aquele golpe lá do Kung Fu Aquele primeiro lá Viu? O embaixo o low kick O high kick com a outra perna Esse foi o momento Que Matheus conseguiu levar O Pantera para o chão Mas não conseguiu dominar A Pantera levantou E aí talvez Uma ajoelhada voadora aí Ele estava um pouco displicente Eu avisei Ele precisava ter um cuidado a mais Ele vai dar um jebe displicente Pitty coloca agora Pitty para a gente Para o pessoal acompanhar com a gente O momento do nocaute O momento do nocaute Agora Esse é o momento do nocaute Ele vai para o jebe displicente E recebe uma canelada de presente O melhor e o maior nocaute da noite Já temos a luta principal agora Até agora É bônus da noite Do Pantera Negra Bônus da noite Para o Pantera Negra Show mano Agora vai o show time O grande Bilmar Pereira O monstro do octog No